Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que todos estejam muito bem. Eu estou vindo hoje com um vídeo, um vídeo que eu estou, como eu digo para vocês, que eu gosto muito de fazer, que é um vídeo de compras, as minhas compras do mês de junho. Mês passado eu não gravei o meu vídeo de compras por conta do aniversário da minha princesa, da Ju. Eu estava muito ocupada, não pude gravar. E hoje eu estou vindo aí com esse vídeo, você que está vendo esse vídeo pela primeira vez. Essas minhas compras que eu faço para 30 dias, minha compra do mês. E eu sou do Rio de Janeiro e eu vou falar para vocês o valor de cada coisa, quanto que custou e o valor total da minha compra. Então eu te convido desde já, você que está começando aqui, está pela primeira vez assistindo o meu vídeo, meus amigos e minhas amigas, dá logo um like aí para me ajudar, que é muito importante. Eu vou agradecer muito a vocês e convido a vocês também a se inscrever no meu canal, ativa o sininho das notificações, tá bom? E para receber as notificações dos meus vídeos e ficar por dentro de tudo, tá? Então, sem mais demora, vamos lá ao vídeo para não ficar longo. Eu tenho aqui esse pacote de açúcar, sempre 10 quilos que eu compro e custou 1,54 cada quilo. Eu compro 10 quilos e sobra ainda para o mês, mas eu prefiro que sobre. Então eu tenho aqui esse refrigerante 4, custou 2,99 e esse refrigerante de uva convenção, que custou 2,20. Aqui eu tenho arroz, 3 pacotes de arroz de 5 quilos cada e cada pacote desse custou 10,49. 10,49 cada pacote, 3 pacotes. Feijão, cada quilo de feijão aqui eu tenho 5 quilos e cada quilo desse feijão preto custou 3,25. Algumas coisas eu escrevi aqui para não esquecer, 3,25. Aqui eu tenho óleo de soja, custou 3,19 cada um, eu comprei 4. Vinagre, eu sempre gosto desse vinagre de álcool aqui, ó. Estava 1,29, então eu comprei 2 para aproveitar o preço. Farinha de trigo, custou 1,89 cada quilo, eu comprei 3 quilos. 1, 2, 3 quilos. Aqui eu tenho papel toalha, custou 2,89. Eu tenho esse papel alumínio que custou 1,69 e esse guardanapo 99 centavos. Aí aqui eu tenho essa maionese que eu comprei para experimentar, que eu nunca havia comprado. Essa maionese aqui custou 2,70. Ela é arisco e é de limão, então eu comprei para experimentar esse sachê de 550 gramas. Aqui eu tenho o molho pronto, eu comprei 4, custou 1,08 cada molho desse. Aí aqui eu tenho esse mucilom de milho, esse tempo está esfriando, a cerveja de criança gosta do mingau, né? É gostosinho, né? Eu não gosto muito, mas há quem gosta, até meu marido gosta. Então eu comprei esse mucilom, custou 4,99. Sal, custou 1,05 reais, deixa eu chegando para cá. Aqui eu tenho o queijo ralado, esse queijo ralado custou 2,39 cada um, eu comprei 2. E eu tenho aqui esse macarrão parafuso, custou 1,65. E dois espaguetes, que custou 2,65 cada quilo, eu comprei 2. Eu esqueci de falar, pessoal, eu fiz essas compras esse mês, as minhas compras eu fiz no supermercado açaí, que é a tacadista aqui da minha cidade, tá? Aqui eu tenho frito de papel, eu comprei 2, custou 1,89 cada um. Café, esse mês eu comprei pacote assim de 250, porque eu até prefiro assim que eu coloco na vasilha e já dá um pacotinho desse certinho. Então eu comprei 4, que equivale a 1 quilo, cada pacotinho desse aqui de 250 grama, eu paguei 4,65. Então eu comprei 4 e comprei 2 desse aqui, que custou 7,38. Um é para o meu marido levar para o trabalho e o outro é para ficar de reserva para o mês, que às vezes acaba antes. Vamos lá. Eu tenho aqui esse fermento biológico, que como eu digo sempre, não pode faltar. Eu comprei 2, porque eu ainda tenho 2 ainda do mês passado, custou 1,05. Orégano, cada pacotinho desse aqui eu paguei 0,85. Comprei esse feijão branco também aqui, custou 2,99. Milho de pipoca, 1,65. Comprei canjica também, que nesse frio também é que todo mundo ama canjica. Custou 1,50 esse pacotinho de canjica. Ervilha também, para me fazer um caldo de ervilha, 2,45. Aqui eu tenho farinha de mandioca torrada, custou 4,55. E o fubá, que custou 1,89. Aqui eu tenho miojo, esse miojo da Nissi. Eu comprei 6 e paguei 1,15 em cada um. Aí ali eu tenho pão. Esse mês eu comprei outra marca de pão, porque o pão está muito caro. Então eu paguei 3,49 nesse pão de forma. Aqui eu tenho azeitona. Paguei 2,20 nesse copo de azeitona. E tem o milho e ervilha, como vocês estão vendo ali, eu paguei 1,20 em cada lata de milho e de ervilha. Estava o mesmo preço. Aí aqui eu tenho fermento. Esse fermento para bolo. Eu paguei 1,50 só nesse fermento. Eu comprei para experimentar, porque a gente acostuma a comprar só uma marca. Estava bem barato, então eu comprei para poder experimentar esse fermento. Caldo de carne. Eu comprei só 3, porque eu tenho do mês passado. Custou 0,98 cada um. E comprei também essa aveia também. Que custou 1,89 a caixinha. Aveia em flocos fino. Sardinha. Eu comprei 2, paguei 2,39 em cada sardinha. Nescau. Eu queria aquele saco de Nescau de quase 1 quilo, mas não tinha. Então eu comprei só um, porque eu vou ver em outro lugar. E eu paguei 5,39 nesse Nescau. Aqui esse Guaraná Natural, que as crianças aqui em casa amam. Eu paguei 4,29 nessa garrafa de Guaraná Natural. Fósforo, 2,69 nesse pacote. Aí vindo aqui, esse achocolatado aqui. Eu comprei 6 e paguei 79 centavos em cada um, que a Ju leva para a escola. 3 leites condensados. Paguei 2,39 cada leite condensado desse. 2 cremes de leite. Paguei 1,89 em cada um. Agora... Ah, tem um suco aqui que eu não falei. Eu comprei esse suco aqui esse mês. Tem 10 sucos aqui, sabores variados. E paguei 79 centavos em cada suco desse. Agora vamos aqui para os biscoitos. Eu comprei essa goiabinha aqui, essa barrinha aqui, que a Ju gosta de levar para a escola. Eu queria, na verdade, uma caixa, mas não tinha. Então eu peguei aqui 10 desse aqui. Custou 55 centavos cada um. Biscoito. Eu comprei esse traquinas aqui, que custou 1,99. Deixa eu ir passando para cá. Essa tortinha de limão, que a Ju ama. Paguei 1,89 nessa tortinha. Essa tortuguita, 1,69. E esse biscoitinho aqui, que eu não encontro nos mercados aqui perto. Só eu encontro lá no açaí. Então eu aproveitei, olha. Ele é bem gostosinho. Comprei 4 desse de... Deixa eu passar para cá. Comprei 4 desse de leite com chocolate. Ó, que se comprasse... A partir de 4, pagava 1,19. Então eu comprei 5. 4 desse de leite com chocolate. 4. E 1 de chocolate com morango. 1,19 cada um. E aqui eu tenho esses dois wafer. 1 de limão e 1 de chocolate. Que paguei 1,55 cada um. E esse creme crack aqui, que eu amo. Esse da Balduco. É muito gostoso. E eu gosto muito de comer com requeijão. Paguei 1,89 em cada creme crack desse. E aqui eu tenho esse fofura. Que a Ju de vez em quando gosta de levar para a escola. Então eu comprei 4. Paguei 1,19 em cada um. Agora eu acho que o biscoito eu já falei tudo. Estamos acabando aqui. Aí aqui eu comprei, pessoal. O chocolate. Eu comprei esses 2mm aqui, ó. Para as crianças de amendoim. Custou 2,59 cada um. Deixa eu chegar para cá. Para poder dar. E aqui eu comprei também essas barras aqui de chocolate. Se comprasse 3, sairia 3,30. Então eu comprei essa de ovo maltine. Comprei essa aqui de chocolate branco com biscoito. E comprei essa aqui ao leite. Que está dizendo que é extra cremoso. Aí da None. Eu comprei esse da NET aqui. Vem 8, ó. E estava bem na promoção. Com 5,99 só. E é a promoção mesmo. Que ele é bem mais caro. Então o pacote. A embalagem aqui com 8. Eu paguei 5,99. Comprei também esses 2 LG aqui de ameixa. Que a Júlia também gosta bastante. 1,99 cada bandeja dessa. E esse flan aqui, ó. De caramelo. Que estava 1,50. Só que eu só comprei 2. Porque a validade dele não estava muito longe. Então eu comprei 2 assim, ó. Que vem e equivale a 4, né. 1,50 cada um. Aqui eu comprei esse requeijão da LG. Estava 3,49. Essa margarina quali de 1 kg. Que estava saindo mais em conta. Levar essa de 1 kg. Estava 8,99. 9 reais. Então eu comprei uma. Que eu sempre compro duas da pequena. E comprei esse queijo aqui. Que lá uma vez ou outra eu compro essa peça assim, inteira, ó. Porque esse queijo aqui é bem gorduroso. Então não pode estar comprando todo mês, né. Porque é muita coisa. Então eu comprei... Dessa vez eu comprei uma embalagem assim que sai mais em conta. O quilo estava saindo 18,99. E essa peça aqui eu paguei de mussarela, né. Eu paguei 41,32 reais. E aqui eu tenho leite. Que eu comprei uma caixa e meia de leite. E paguei 2,89 em cada litro desse leite. Aí aqui, pessoal. Quem está acostumado a ver meus vídeos sabe que eu não compro carne, legume. Junto com as minhas compras. Que eu compro em dia específico de promoção. Então eu comprei uma misturinha só até eu ir chegar o dia essa semana da promoção de carne. Para eu poder ir lá comprar. Então eu comprei esse frango aqui, ó. Que estava... 3,79 o quilo. Deu 11,23. Comprei essa linguiçinha fina aqui que ela é muito gostosinha. Paguei 8,99 nessa embalagem de 1 quilo. Essa salsicha aqui eu paguei 6,47. E esse fígado de frango aqui que eu paguei 2,20. Que eu amo fígado de frango. Então agora eu vou passar para outra mesa. Para me mostrar para vocês os materiais de limpeza e de uso pessoais, tá? Então vamos lá. Agora eu estou aqui, pessoal, em outra mesa. Bem poucas coisas, como vocês estão vendo. Porque eu não estou. Eu só completo. O que não está aqui, ó. É porque eu já tenho, tá? Então eu só comprei o que estava faltando. Então eu tenho aqui esse papel higiênico. Dois pacotes, que vem em 12. Eu paguei nesse papel, cada embalagem dessa, 8,49. Aqui eu tenho sabão em pó, aquele brilhante. Eu paguei 9 reais. E eu comprei esse invicto aqui também, ó. Bem cheiroso ele, para me experimentar. Paguei 2,99 nele. Detergente. Eu comprei 3, que eu ainda tenho. E eu paguei 1,8 em cada detergente desse. Aqui eu tenho essa pedra sanitária. Estava 1,15 cada uma. Comprei 2. Sabonete. Comprei 6. Estava 0,79 cada um. Aqui eu tenho essa lã de aço. Eu paguei 1,30 nessa lã de aço. Essa embalagem aqui com esponja. Eu paguei 2,20 nessa embalagem com 3. E esses limpador aqui multiuso. Eu paguei 2,49 nesse e 2,89 nesse. Comprei 1 de cada para experimentar esse roxinho aqui que estava bem perfumado. E creme dental. Eu paguei em cada creme dental desse aqui 1,59. 1,59 em cada um. Então pessoal, essas foram as minhas compras do mês de junho. O que vocês não viram nas minhas compras é porque eu já tenho. Tá? E como eu disse, a carne e o legume eu compro em dia separado. Então eu vou passar para vocês o valor total. Que eu acho que meu celular não vai focar. Que nunca foca. Mas eu vou tentar aqui. Não adianta que não foca. Então eu vou passar para vocês o valor total das minhas compras do mês de junho. Que foi... Que foi R$489,51. Eu vi R$489,51. Foi as minhas compras do mês de junho. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Como eu já pedi no início. Deixa um like aí meus amigos, minhas amigas queridas do meu canal. Dá um like aí para me ajudar. Que é muito importante. E você não se esqueça de se inscrever e ativar o sininho. Tá bom? Um grande beijo no coração de cada um de vocês. Que Deus abençoe a todos. Com grande bênção. E até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.